E aí galera, beleza? Aqui foi o Rodrigo Serviço da Márcia e hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui do canal de Tordas Estompadas aqui né galera Eu tô junto com o Jumbo aqui, só que ele ainda não tá na cal E beleza, deixa eu... é... já tô aqui E beleza, eu vou ligar ele na cal aqui e já volto Vai voltar aqui, eu acho que o Jumbo tá travado ainda, eu não tô ainda em cal com ele Mas beleza, eu vou aqui, tem um cara vindo pra cá, pra gente E eu vou subir aqui Ele tá me ligando aqui, peraí Beleza, peraí galera Ele tá me ligando aqui Puxa, 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 puxa Voltei galera, eu já tô em cal com o Jumbo aqui Ele tá aqui, beleza? Deixa eu matar aqui, puxa, puxa O cara tá muito OP, velho Espera Puxa Tá lagado Volta É, eu tô lagado, tô lagado galera Olha o boost, olha o boost Puxa, tu nem veio no meu boost Lava Corre, volta Também, tampei a lava do cara Puxa, 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 puxa É, pulei porque eu sou louco Pulei porque eu sou louco Porque eu sou louco Puxa, puxa Motei, matei, matei, matei dois Mas não, matei os três Ah não, tem um cara aqui Tem dois caras aqui embaixo Da torre Puxa Puxa de novo Tem dois caras lá embaixo Os dois são firemen, se não me engano Você tá puxado, você tá puxado Ou não Caraca, você tá muito bom Vai pelo Skype do PC, mano Tá desligando a cal Galera, matei um cara aqui Não sei se eu gravei Calma aí Fala Mano, vai pelo Skype do PC Calma aí Desliga esse, desliga esse Tá bom, velho Tá bom Ai meu Deus, gente Que barulho Desliga aí, Rodrigo O que é? Essa cal? Aham, tá ligando Ai meu Deus Dá uma travada pra vocês aí Porque eu tava mudando a resolução O cara tá ali, o cara tá ali Bost Yeah Ah, ele é fire, eu me esqueci Tá dando uma tritada com ele Ele, ele, não puxa, não Não Puxa, puxa, puxa Sai daí, sai daí, sai daí Sai Sai daí, Gustavo Ele tem lava Puxa, 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 puxa Puxa Não Boa, 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 boa Ele chamou de Easy Trouxa Não, não puxa, não puxa, não puxa Tem um cara ali, tem um cara ali Ai Ele morreu, ele morreu Não, não puxa, não puxa O cara tá aqui O cara tá aqui Cadê isso aí? Puxa, 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 puxa Cadê o cara, cadê o cara? Puxa, não Ele aqui, ele aqui Puxa, 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 puxa Matou Não, não matou Para de puxar, para de puxar Morri Nossa Para de puxar, eu tô bugado Puxa, puxa Eu tô... Eu fiquei com o meu coração Puxa Nossa, eu caí aqui embaixo Eu fiquei com o meu coração O que tá acontecendo? Gustavo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Para trás, para trás Vai subir ou não? Bora subir, bora subir Bora subir, sobe, sobe Vem logo, vem logo Nossa, o que aconteceu? Eu fiquei umas duas vezes com o meu coração Você fez a minha LG? Não, boa, boa, boa Vamos subir Calma Vai, vai, vai Meu Deus, velho Eu não entendi nada do que aconteceu Puxa Vai, puxa lá em cima Bota lá Nossa, velho Caraca, eu não entendi nada do que aconteceu Vai, vai Puxa, puxa Agora puxa Pelo amor de Deus Não fiz isso Me puxa Me bate, me bate Na mão Aí, boa Espera Vou quebrar o bloco Só tanca, só tanca Calma Quebrei, quebrei, quebrei Pronto Nossa senhora Caraca, velho O que aconteceu, mano Nossa, o que aconteceu, mano Você entendeu alguma coisa que aconteceu agora? Ah, três filhos Não tá Não tá muito Não tá muito Bom Que nem o Do O que o vídeo que o Gustavo já gravou Galera Porque vai sair no canal dele A gente conseguiu de primeira Não vou falar quantas que foi Não foi mais do que o meu primeiro vídeo Mas foi Uma considerativa de É Sem spoiler Foi mais Foi mais Eu não vou falar quantas que foi É, beleza Essa aqui vai ser bem mais fraca Vai ser Quatro, cinco, seis Quilhos Contra o Gustavo Tô com três Então não vai ser tão Boa assim, não Mas beleza Bora lá, então Bora pra esse cara Você tem bloco? Não tenho mais Você quer sopa? Ou recrécia? Alguma coisa? Beleza Tem bloco? Não, né? Então você tem machado? Tem machado, né? Você tem machado, né? Que você tinha pegado? Ah, vai ser cinco quilos então Porque o Queder mesmo morreu Vou voltar lá e pegar a madeira Daquela árvore lá Esse Daniel Ele é Cancaro Na hora que Aconteceu aquele Fuzoe Não, eu sei Mas é perigoso Que eu ficava pegando lá E o cara pulava no buraco Onde eu tô Que Ele Naquele que fuzoei todo Eu vi o que dizia Ele era Cangaro Tô quebrando aqui O A torre Torre, não A árvore Não vai ser muita Muita coisa, né? Nossa Cara tá me desmg Puxa Beleza Deixa eu Coisar aqui Craftar aqui Minhas Minhas Madeiras Beleza Agora eu vou atrás Do cara Ele tá pra lá Será que ele tá pegando Fuar alguma coisa? Tipo, será que ele tá Ficando fuar? Não sei Eu tô indo Vai ficar Vai ficar No spawn ou não? Alô Ah tá Beleza Já chegou aqui Que eu vi Cadê o cara? Vai apontando a bússola Vai apontando a bússola Eu tô indo Galera, ele pulou na ravina ali Galera Ele pulou na ravina Ele pulou na ravina Vai ser um Weasel Estopou na ravina Agora mana Moral Só que eu sou uma estopada Eu não tenho mais bloco Acabou os blocos Eu vou pular aqui embaixo do pé E você pega bloco Eu vou pegar bloco Bem aqui Qualquer coisa você puxa Você puxa Ele tá lá embaixo Eu acho que eu vou minerar Você puxa na hora Se você ver ele subindo Porque eu tô sem o sol Do meu mine Eu tirei Porque senão Ia ficar no vídeo também Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se é Meu Deus Se é o bag Beleza Não Cadê os blocos, velho? Só peguei 13 WTF Tá, mas já chega na ravina Cadê ele? Cadê ele? Tá pra ele Tá pra ele Sabe aí Sabe aí Sabe aí Cadê ele? Tá por ali Vou pular lá Vou pular ali Mas não na ravina Ele tá ali pra frente Olha ele Eu vi o nick dele Eu vi o nick dele Eu vi o nick dele Ele tá ali Ele tá sem shift Ele tá botando e tirando shift Botando e tirando shift Puxa aí Não, puxa não Ele tá na ravina Cadê as terras, velho? Aqui, mano Cinco só, mano Eu tinha pegado mais Olha isso Acabou esse tudo Só veio 13 Bugou, então Aí 43 Tá ali embaixo Vou pular 3 2 1 Mano Gustavo disse que ele cai do server Mano, o cara tá ali, gente Galera Calcaiu Não Não Mano, ferrou GG GG Boa, boa GG GG Boa Gol PVP Final No fist Galera A gente vai pro fist agora Nossa, Gustavo Conseguiu matar, velho Mano, ele é muito bom, velho Na moral Então é isso Vou dar um corte E quando a gente for pro fist Eu volto Cast me out Drug me through hell Devil's ashes Live under my name Where's the heart? Belief in humanity Asperts rank Strangers, look down on me Fallen angel at his light You are you left behind Now is ever do or die Together No man left behind Now is ever do or die Metal hearts melted down Who loves souls I wish to join With the heart Belief in humanity Asperts rank Strangers, look down on me Fallen angel at his light I'll leave you all You are you left behind And now is ever do or die Together No man left behind We are let's be Cool Cool Bet Yeah Right Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.